O Sala Cura é um coletivo de músicos que praticam a humanização hospitalar através da música. Todos os nossos músicos são músicos profissionais, com treinamento específico para o ambiente hospitalar. Fica um clima muito mais tranquilo, fica todo mundo cantando, você vê que as pessoas estão mais leves. Eu acho que para a equipe faz bastante diferença. Para a gente, ainda mais que a UTI é um clima sempre mais tenso, os pacientes graves. E ainda não foi finalizado o trabalho, mas pela observação inicial parece que tem uma alteração, que as crianças melhoram a saturação, a frequência cardíaca reduz um pouquinho. A gente está aqui há nove meses, não é fácil. Como aqui são os dias muito agitados, o hospital não é um hospital alegre, não é uma coisa de alegria. Mas com vocês fica muito legal mesmo. Eu adoro, fico esperando a semana inteira. E é isso, ele se torna o nosso dia muito mais legal, faz com que a gente relaxe, fica bem relaxado. Nós duas. O primeiro papel eu diria que é o que a mãe da Daphne falou, que talvez seja a integração da mãe com o filho. Quando você canta junto, você tem uma interação de mãe e filho afetiva, que muitas vezes, por ser um hospital, você está preocupado, você esquece. É uma coisa que tira um pouco da cisudez, sabe, da situação. E o doutor não quero ver o bando que foi ver o sabiá azul e a mulher da injeção...